Olá galera, beleza? Beno Ricardo na voz, conheço aí a teta de bodysurf Portador de diversos títulos, vários troféus Umas pessoas têm me perguntado se é bom pra se manter no mar Ter uma resistência Dar ali mais rápido nas ondas Qual o seu segredo, se vamos dizer assim? No meu início do surf, esse marzinho que tava assim Mar pequeno, com boca às ondas Aproveitava ele 100% Eu corria, nadava, fazia circuito Sempre procurei treinar ali meu corpo Porque quando meu corpo ficasse bom Minha mente por certeza iria acompanhar Somente entendendo que você tá bem fisicamente Logo ele te desbloqueia quando você entrar no mar Maiorzinho Galera, se esse é teu sonho e essa é tua meta Querer entrar no marzinho maior Querer pegar bodysurf hoje em dia Tem que ter foco naquilo ali Eu quero ter um voo Então o que eu posso te dar pra vocês A faca e o queijo pra vocês Corra bastante Nade bastante Se exercite Precure uma academia Eu por exemplo aqui em Jaconeia Tem academia do Rafael, academia RA Então procure um professor de educação física Ele vai estar te orientando, passando os treinos certos Você vai se condicionar Você se condicionando Você vai ver que o mar Ele vai aos poucos perdendo a linha Daquela parada que você tem Esse bloqueio na mente Que o seu corpo tá bem Logo que a mente fica bem E logo Não vai ter condições certas Que vai te travar Porque aí você vai depender Só do seu treino no mar diariamente É isso rapaziada Tamo junto Tchau 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 Tchau